Ei! Não existe nenhuma Super Nintendo 32-Pits! Olá, olá! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Sega Senas e à série de o legado e a história de todas as consolas da Sega hoje com um episódio muito especial porque hoje vamos falar da 32X. E aí está a infame 32X. Bom, se vocês cheguem a este canal sabem perfeitamente bem que eu gosto imenso deste acessório. Aliás, é provavelmente das coisas da Sega, acessório ou consola que eu mais jogo e tenho um gosto particular com a 32X. É um add-on que tem uma biblioteca própria que muitas vezes é infravalorizado e para além de ser infravalorizado ele tem má reputação, mas tem má reputação por outras coisas. Não propriamente por aquilo que o acessório é, até porque há muita gente que nem sequer nunca jogou e continua a dizer que não gosta deste acessório. Mas isso é outra história. Hoje vamos ver então como é que funciona aqui a 32X e os jogos que tem. Bom, a 32X como vocês sabem é uma carga de trabalhos para ligar. Vamos ver aqui. De frente ela não tem nada, como podem ver. Tem apenas a selota em cima, aos cartuchos, cartuchos próprios 32X e também cartuchos mega drive. E depois por trás, ou podemos ir primeiro aqui para baixo, tem estas duas placas, duas de cada lado. Vão ver. Isto porquê? Estas são as placas que estão feitas para não ter interferências com os mega drives. E até com a mega drive 1 até vêm uns grampos próprios para encaixar e com isso permitir que não haja interferência. Ora, isso não foi uma coisa que a Sega fez por ela própria. Isso tem que ver com uma medida de proteção ao consumidor em que estas chapas foram inventadas por causa disso. Isto nem sequer foi uma criação da Sega, mas elas existem e normalmente são usadas na mega drive 1 porque a mega drive 2 não tem esse tipo de problemas. Da parte de trás, aqui temos as três entradas. Uma é para o adaptador, para o carregador AC. A outra é para aquele cabo curto, o cabo especial, que sem ele vocês podem ter tudo ligado, mas ela não vai passar em imagem alguma. E aqui temos a entrada normal exatamente igual a da mega drive 2. Portanto, é o mesmo cabo, podem ligar aqui, mas têm que ter os três ligados. Isso sem dúvida. Também pode acontecer que vocês não precisem de ligar os dois carregadores, mas isso são situações particulares que acontecem às vezes por causa da corrente alternar e às vezes basta ligarem, por exemplo, só na 32X e ligar a mega drive e a 32X. Por acaso é curio. Em termos de acessórios, a 32X não tem qualquer tipo de acessório extra. O que tem é umas cassetes que foram feitas por aí, em vários países, sobre o catálogo da 32X e sim existe e depois, claro, existe uma coisa muito boa que vocês podem utilizar hoje em dia na 32X que é uma Everdrive. Como vocês sabem, a 32X tem para aí um catálogo de 30 e tal jogos, mais 4 ou 5 para em CD e a verdade é que muitos desses jogos são muito caros. E se vocês comprarem uma Everdrive e porem lá os roms todos da 32X, é o mais fácil, gastam menos e podem absorver toda a biblioteca da 32X. Isto é apenas uma pequena recomendação. Bom, e agora vamos ver qual é a perspectiva da 32X naquele tempo e ver a perspectiva também que temos agora sobre este acessório. Tendo em vista aquilo que era a 32X quando saiu, na sua altura, a 32X até foi bem recebida. Nós temos que ver uma coisa, é que a 32X foi feita pela SEGA da América porque o presidente da SEGA do Japão tinha dado ordem para a SEGA da América para fabricar a 32X e isto porque naquela altura já havia rixas, vocês já sabem pelos motivos que eu já disse aqui no canal já havia rixas entre a SEGA da América e a SEGA do Japão. Então, enquanto a SEGA do Japão tinha uma preocupação tremenda porque a Mega Drive nunca tinha estado à frente de ninguém no Japão e eles sabiam que tinham que dar o salto para 32 bits porque havia já máquinas de 32 bits e havia também aí a Sony a surgir com a PlayStation 1 e claro, a Atari Jaguar. A Atari Jaguar aqui não foi a Nintendo que apertou com a SEGA aqui foi mesmo a Atari Jaguar. Sim, tiveram medo de uma consola como a Atari Jaguar. É quase incrível, mas a Atari Jaguar tinha aquela publicidade que tinha 64 bits portanto, a SEGA percebeu-se que havia muita gente a querer dar o salto e ela própria tinha que o fazer. E para isso, sobretudo para o seu mercado no Japão começaram a desenvolver a SEGA Saturn à margem da SEGA América e ocuparam a SEGA da América com a 32X. Isto porquê? Porque a Genesis tinha alguma relevância nos Estados Unidos e se eles metessem em um add-on que permitisse aumentar a sua vida e levar a outra biblioteca de jogos talvez aí ela conseguisse manter-me mais viva e continuar a bater o pé à Nintendo para depois, mais tarde, com uma consola de 32 bits arrematar a coisa. Mas aquilo não aconteceu bem assim, claro. Portanto, a SEGA da América fez aquilo ao início, vendeu bem. A 32X ao início vendeu bem. Mas começou muito rapidamente a baixar. Isto porque as pessoas começaram a entrar em dúvidas já se ouvia falar da SEGA Saturn em revistas e outras coisas e o pessoal achava que aquilo não era o que deveria de ser e que deveria de ser mais barato e que os jogos não eram assim tão apelativos e esse tipo de coisas. Portanto, para nós aqui na Europa chegou, por exemplo, em Portugal ela foi apresentada oficialmente no Centro Comercial Amoreiras era um acessório que nem toda a gente tinha era muito raro havia pessoas que, pronto, simplesmente como eu queria ter e não podia e pronto, ela teve aqueles jogos bons mas rapidamente perdeu o gajo porque a SEGA deixou de apostar porque viu que não ia dar mais e então estar a gastar dinheiro numa coisa que não ia dar é natural, não é? Tendo em conta aquilo que é hoje a 32X bem a 32X hoje para já é muito criticada é muito mal amada e depois o pessoal vê também muitos vídeos assim do pessoal americano a falar de 32X e eles falam sempre muito, muito, muito mal e isso acaba por passar uma imagem que aquilo é mesmo tudo mal e que não vale a pena e não é bem assim porque há muita coisa boa na 32X e há pessoas que nunca lhe deram oportunidade de vida e essa é que é verdade agora, por exemplo, a 32X temos que ter em conta que ela tem mais cores tem mais dois canais de som ela faz mesmo muito pela Mega Drive e tendo a Mega CD também é uma coisa espetacular que depois tem aqueles poucos jogos em CD que foram feitos à parte que basicamente lá está, aí sim, se calhar não vale a pena são basicamente ligeiramente melhores que os jogos da Mega CD porque normalmente se vocês compararem um jogo com o outro o que vai acontecer um jogo de Mega CD com um jogo de 32X Mega CD o que vai acontecer é que esse da 32X tem melhores cores normalmente é isto e o som acaba também por ser melhor portanto, é basicamente isto agora, hoje em dia acontece é que ela, como vendeu pouco os jogos se tornavam a ser raros há menos jogos e os jogos se tornavam a ser raros ou seja, tem um preço muito elevado tem um preço muito elevado vocês veem por exemplo o Darkseid que eu tanto falo aqui que é um jogo que eu adoro o Darkseid a ser vendido aos 5.600.000€ mas é preciso ver uma coisa é que o Darkseid supostamente vendeu pouco mais que 1.500 cópias foi um jogo que só se viu aqui e na fase final da 32X portanto, isso aqui é que criou essa tal raridade e por sua vez o preço no mercado portanto, há jogos muito caros para 32X se vale a pena ter 32X sim, se forem grandes festas cegas como eu sim, se gostarem de Mega Drive porque Mega Drive vende hoje a minha consola preferida mas tem que ter uma condição tem que estar completa tem que ter Mega CD e 32X e assim vocês podem jogar um total de 4 bibliotecas porque ainda podem jogar Master System no meio disso tudo se tiverem o Master System converter como eu tenho portanto, com uma base podem jogar 4 bibliotecas diferentes portanto, dá muitas horas de jogo tem o seu valor tem, acreditem que tem mas pronto sai caro digamos assim sai muito caro foi coisa que o tempo fez mas que eu tenho muito prazer de ter uma 32X aliás, tenho duas e adoro e adoro simplesmente adoro é das coisas que mais mostra da Sega mas cheio mas cheio da reputação que tem em relação à 32X a forma dela ligar vocês podem ver na caixa que ela diz-vos aqui as situações todas em que pode ligar ou seja, ali com a Mega Drive 1 ou Mega Drive 2 Mega CD ou Mega CD 1 Mega CD 2 Mega CD 1 mas esta caixa também tem uma coisa muito curiosa que é a parte de trás onde mostra os primeiros jogos que estavam disponíveis ela tem 3 jogos de lançamento que é o Star Wars Virtual Racing e o Doom e aqui ainda mostra mais alguns jogos que era a primeira linha realmente aqueles que sairiam em primeiro e aqui vamos encontrar um jogo muito engraçado que é este está aqui no meio que nunca saiu todos os outros saíram exceto este Shadow of Atlantis da Nautilus agora para quem não sabe o que é o Shadow of Atlantis basta ver o vídeo que eu fiz aqui no canal tudo sobre o Shadow of Atlantis que é um jogo que criou uma certa mística mas ele não existe a verdade é essa foi o Projeto de Pois acabou por passar para a Sega Saturn mas mesmo aí ele não foi concluído em termos dos jogos como eu vos disse a biblioteca é muito curta e no entanto existem jogos dos quais eu gosto imenso os jogos que eu mais gosto vocês também já viram aqui no canal é o Doom o Knuckles Chaotix e o Space Harrier Space Harrier e Afterburner Complete são os dois uma espécie de arcade perfect são dois portos maravilhosos que existem na 32X o que mostra que a 32X era capaz de nos trazer exatamente aquilo que tínhamos na arcade mas apenas uns aninhos antes uma coisa muito importante também se deve dizer sobre a 32X por exemplo o Virtua Fighter o Virtua Fighter saiu na Sega Saturn é quase um jogo essencial na Sega Saturn mas a verdade é que eu chego a preferir o Virtua Fighter da 32X quando falamos a 32X e o Sega Saturn temos que ter em conta que a 32X tem os mesmos dois chips Itachi dentro da Sony portanto ele não está assim tão distante daquilo que era a Sega Saturn mas voltando aos jogos eu gostaria de deixar aqui realçar aqui duas coisas muito importantes que são os nossos dois exclusivos europeus da 32X um deles é o FIFA 96 não sendo um grande jogo que não é havia uma versão muito superior na 3DO este jogo é uma espécie de híbrido ele aqui tenta ser 2D e 3D ao mesmo tempo e acaba por sonar um bocado complicado e acredite é muito mais difícil jogar isto do que jogar o FIFA 96 na Mega Drive agora é um dos nossos exclusivos quando vêem este jogo fora do nosso continente é porque ou foi uma réplica que foi feita ou foi comprado aqui e levado para lá este é exclusivo depois temos claro o rei dos exclusivos europeus o Darzide que vocês já sabem todos sobre isto já falamos no canal o Darzide é um jogo que hoje em dia sai muito muito caro e este é um jogo especial o Darzide porquê? porque o Darzide ele mostra muito aquilo que a 32X é capaz de fazer porque a maior parte dos jogos na 32X há funções que são feitas pela Mega Drive e outras pela 32X é partilhado a 2D neste caso este jogo é praticamente todo feito pelo 32X então aqui é que vocês podem ver o que é que a 32X é capaz e acreditem que é bastante surpreendente e há quem diga os senhores que fizeram este jogo que na Sega Saturn não seria tão fácil de fazer o jogo palavras deles não minhas agora o que é certo é que eu gosto imenso deste jogo é dos melhores é um jogo brutalíssimo em termos de capas também podemos ver aqui como é que funciona as capas eram de cartão como podem ver cá na Europa e depois tem o jogo lá dentro e como tiram o jogo o manual está aqui por dentro tem que abrir aqui e é isto o Darkseid grande jogo por último vou-vos mostrar um dos meus 3 preferidos que é o Knuckles Chaotix o Knuckles Chaotix é um jogo maravilhoso também já fiz a gameplay no canal passei o jogo todo podem ver como é que ele funciona realmente o Knuckles Chaotix é um bom jogo muito muito bom jogo um dos melhores da franquia de Sonic e é daqueles da franquia do Sonic que não está disponível em coletâneas em lado nenhum portanto o Knuckles Chaotix tem uma coisa muito boa que é a mecânica dos anéis é uma coisa que nem toda a gente se dá com isso tem uma música espetacular e tem muita diversidade e isso é muito bom eu vejo muita gente criticar o jogo foi aquilo que eu disse durante a gameplay mas há pessoas que nunca jogaram muito deste jogo então as pessoas ficam com uma má ideia se jogarem apenas 20 minutos do jogo vocês têm que ver bem como é que funciona o Knuckles Chaotix deem uma oportunidade a este jogo porque este jogo é mesmo muito bom em termos de manuais como estava eu a falar há bocado não há muito que se diga é um manual assim o estilo da Mega Drive não é assim tão diferente apenas diz 32x e depois cá dentro como podem ver é tudo o mesmo esquema exatamente igual a um da Mega Drive e é isto aqui neste caso temos o Motocross Championship também é um jogo engraçado eu gosto dele apesar dele ter bastantes defeitos mas não é assim tão mal digamos numa questão mais técnica convém aqui só deixar este toque por exemplo na Mega CD Mega CD 1 tem um problema com condensadores bem como a Game Gear e também bem como a Mega CD 2 só que na Mega CD 2 o problema não são os condensadores é um fusível que salvo erro é o F21 fusível 21 que normalmente aquilo queima sempre acontece muita gema depois tem que ser trocado neste caso a 32x também tem um problema que é as fitas de vídeo ela portanto tem duas fitas de vídeo que normalmente às vezes ficam sujas ou porque se mexeram e depois deixam de dar imagem também já falámos sobre isso aqui no canal aquilo que vocês têm que fazer é retirar gentilmente a fita limpar convenientemente voltar a meter e depois a 32x a parte de dentro tem uma esponjazinha essa esponja é suposto fazer contacto com as fitas portanto muito cuidado ao fazerem isso e é só aqui uma questão técnica que eu acho que deveria dizer 32x é um dos acessórios que eu mais gosto da Sega se não o acessório que eu mais gosto e é definitivamente aqueles que eu jogo mais e vocês têm que dar uma certa oportunidade a 32x antes de se criticarem isto é outra coisa portanto pessoal eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo foi mais um episódio na série legado de história de todas as consolas da Sega e a seguir vamos mesmo ficar pelas 32 bits vocês já sabem o que é que vem a seguir muito obrigado Sega é mais forte que tu graças à nossa parceria o canal Sega Senas e a Gaming Fun tem o prazer de anunciar um giveaway precioso a longo termo queres ganhar uma Master System 2 com moda RGB e possibilidade de escolher entre 50 e 60 Hz semelhante a estas imagens tudo o que tens de fazer é esperar no dia em que este canal chega aos mil subscritores é quando a tua oportunidade poderá surgir quem espera sempre alcança treats as escra quantidade fuse as escra Obrigado.